Bom, eu vi que vocês gostaram muito do primeiro vídeo, onde eu destaco para vocês como seria o casamento do BAM e da princesa Ateia. Tudo o que aconteceria na história de BN10 com relação àquela união. E naquele vídeo eu recebi muitos pedidos para fazer com várias outras personagens que já se interessaram pelo BAM ou BAM já teve algum contato no passado. Mas a personagem mais pedida naquele vídeo foi a princesa Luma. E no vídeo de hoje eu destaca para vocês se o BAM se casasse com a Luma. Tudo o que aconteceria na história de BN10 com relação a essa união. Mas antes de irmos para o vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar com o T-Fistoffs aqui no canal. Então se mais ação se demora, para para o vídeo. Bom, antes da gente imaginar como seria essa união do BAM e da princesa Luma, a gente tem que entender um pouco sobre os Tetamandos e sobre a Luma. Em BN10, o universo não é destacado muita coisa com relação aos Tetamandos. Mas na série reboot de BN10 é destacado muita informação importante com relação a essa espécie alienígena. Os Tetamandos vivem num planeta conhecido como Khorus. Um planeta que em todo o universo de BN10 é temido devido às grandes ameaças que existem nesse planeta. E durante a história dos Tetamandos e sua evolução, eles passaram milhões de anos se escondendo dessas ameaças. Mas chegou um momento na história dos Tetamandos que eles decidiram encarar essas ameaças frente a frente, buscando a sua independência. E uma curiosidade que vale ser destacada é que os Tetamandos possuem quatro braços devido às ameaças que existem no seu planeta. Fazendo durante a sua evolução, eles adquirirem dois braços a mais para poderem mostrar um pouco mais da sua força e também porque eles necessitavam para encarar essas criaturas. Ou seja, não é brincadeira o que existe no planeta dos Tetamandos. E durante milhões de anos de batalhas entre os Tetamandos e essas criaturas, surgiu uma Tetamando fêmea, se tornando destaque dos Tetamandos devido à sua força. E ela foi a responsável por acabar com todas essas criaturas que existem no planeta Khorus. E ela foi a fundadora do Império dos Tetamandos, aquele império que a gente vê em BN10 Omniverse. E destacando uma teoria minha, eu acredito que tenha sido a mãe da Luma a responsável por fundar o Império dos Tetamandos. Pois se vocês pegarem a Tetamando que é nos apresentado na série Reboot de BN10, ela possui um capacete muito semelhante a do pai da Luma. E o pai da Luma possui alguns ferimentos, como por exemplo, ele falta um dos seus braços e um dos seus olhos estão machucados. Como se ele tivesse participado do fundamento do Império dos Tetamandos. A gente não sabe quanto tempo vive um Tetamando, não é destacado essa informação. Então pode estar certa ou errada essa minha teoria. Mas a Luma acabou se tornando destaque em toda a espécie dos Tetamandos. Então possivelmente, essa Tetamando que fundou o Império dos Tetamandos tenha sido a sua mãe. E bom, saindo dessa teoria, após o fundamento do Império dos Tetamandos, eles acabaram se tornando destaque em todo o Universo de BN10. Pois eles passaram a ser vistos de forma diferente. De uma espécie que sempre se escondia, para uma espécie guerreira em todo o Universo de BN10. Mas eles acabaram se tornando referência em todo o Universo de BN10, devido aos motores de veículos que eles fabricam. Sendo os motores mais caros e da mais alta qualidade do Universo de BN10. E por conta disso, os carros mais valiosos que existem no Universo de BN10, estão sempre no planeta dos Tetamandos. Para terem seus motores trocados ou até mesmo reformados por essa espécie alienígena. E graças a esse destaque que os Tetamandos têm na fabricação de motores de veículos, eles possuem uma enorme fortuna. Sendo a espécie alienígena mais rica em todo o Universo de BN10. O Pai da Luma, por ser o Imperador dos Tetamandos, possui uma riqueza inigualável. E agora, falando um pouco do Pai da Luma. O Pai da Luma, embora seja um Tetamando, ele é muito diferente dos outros Tetamandos. Ele se mostra um personagem muito calmo e que tenta entender os dois lados da história. Sendo um Tetamando até que bem pacífico. Mas se alguém mexe com a sua filha, a pessoa mais importante na sua vida e que ele faz de tudo para fazê-la feliz. Ele vai acabar se enfurecendo e chamando a sua frota de Tetamandos. A frota dos Tetamandos não é tão grande comparada a frota dos Incursianos. Mas ainda assim, o exército dos Tetamandos se destaca pela organização que eles possuem. Eles estão preparados a todo momento para quando receberem a ordem do Imperador dos Tetamandos. Para atacarem qualquer planeta e até mesmo destruírem. Mostra assim muito da organização que eles possuem. E agora, falando dos seres da espécie dos Tetamandos. Os Tetamandos são seres humanoides com quatro braços. Eles são notados devido a força que eles possuem. Conseguindo criar ondas sônicas ao bater de suas mãos. Além de eles possuírem outros destaques. Como por exemplo, o Supersalto. E também, eles possuem o seu próprio estilo de luta. Além de que o título que eles possuem de raça guerreira, não é à toa. Pois sempre que eles têm a oportunidade de lutar. Eles lutarão contra aqueles que sejam mais poderosos do que eles. Mostrando mais da sua força. Pois eles consideram isso como se fosse uma conquista. Derrotar aqueles que são mais fortes do que eles. Mas eu entendo errado. Eles não são como os Incursianos que invadem planetas. Eles apenas enfrentam aqueles que estão dispostos a lutarem com eles. Para conseguirem assim, algo deles. E isso é tudo que a gente sabe com relação a espécie dos Tetamandos. Agora entendendo um pouco sobre a princesa Luma. A Luma se mostra uma personagem muito animada para lutar. E para cumprir com os deveres e tradições da sua espécie alienígena. Como por exemplo, o casamento. Ao qual ela estava se dedicando muito para se casar com BAM. E para buscar os itens para entregar a família do BAM. Assim como a tradição dos Tetamandos manda. Ela não se mostra uma personagem muito inteligente. Ou estrategista com relação a liderar exército ou algo do tipo. Mas ainda assim, quando se trata de lutar. Ela mostra um grande conhecimento em batalha. Se destacando muito pela sua forma de lutar. E analisando muito bem o seu oponente. Pois o BAM precisou trocar de forma alienígena. Muitas vezes quando ele enfrentou ela. Mostra-se que ela se adapta muito fácil com relação ao estilo de luta do seu oponente. E uma coisa que vale destacar sobre os Tetamandos. É que eles estão sempre preparados para lutarem. Pois as vestimentas deles são as vestimentas que eles usam. Para um combate pessoal. Para enfrentar qualquer inimigo a qualquer momento. Mostra-se o porquê deles serem conhecidos como raça guerreira. A Luma também se mostra um personagem muito ignorante. Pois quando ela está fazendo alguma coisa. Ou lutando com alguém. Ela não para um segundo sequer. Para tentar entender a situação. Se o que ela está fazendo é certo ou errado. Ou se a pessoa que está falando com ela. Ou lutando com ela. Está lutando intencionalmente com ela. Ou está apenas tentando conter ela. Ela só para para raciocinar. Quando ela é derrotada. E bom. Agora que a gente entendeu um pouco da espécie dos Tetamandos. A evolução que eles tiveram. A influência que eles têm no universo de Ben 10. E também um pouco da personalidade da Luma. Vamos imaginar como seria o casamento do Ben. A partir do episódio intitulado. Rituais de noivados. Bom. No final daquele episódio. A Luma acaba desistindo de casar com Ben. Pois ela acredita que a Julie. Ainda estava interessada no Ben. E pela Julie ter derrotado ela. Ela acabou seguindo até a adição dos Tetamandos. E passando Ben para Julie. Então vamos imaginar que no final daquele episódio. Tenha sido Ben. O responsável por derrotar a Luma. Mais uma vez. E ele acabou deixando ela inconsciente. Devido a um golpe forte. E quando a Luma acordou. Ela estava um pouco mais calma. Daí acredito eu que o Ben. Explicaria para a Luma. A Luma poderia não acreditar a princípio. Mas a Julie. Com certeza. Iria confirmar a informação do Ben. E falaria que o fotógrafo que estava ali presente. Era o seu atual namorado. E que ela e o Ben. Não tinham mais nada. Daí possivelmente a Luma. Mais calma. Acreditaria nessa história. E a partir daquele episódio. A Esther. Possivelmente nunca mais. Enteraria em contato com o Ben. Pois ela sairia ferida pelo Ben. Não ter retribuído seus sentimentos. E ela possivelmente. Iria buscar seguir sua vida. Já que ela viu o Ben. Feliz com outro personagem. E ele. Iria se casar com a Luma. Então vendo isso. Ela possivelmente seguiria sua vida. Mas não entraria em contato com o Ben. A partir daquele episódio. Assim como a gente viu no programa mais perigoso. E bom. Como a Luma se dirigiu diretamente para a família do Ben. Para entregar os presentes que ela tinha. Antes do casamento. Creio eu que ela estava lá. Para morar junto da família do Ben. Buscando se aproximar da família do Ben. E também. Buscando ser uma ótima esposa. Estando ao lado da mãe do Ben. Ajudando ela nas tarefas domésticas. A fazer a comida. A fazer as compras. E etc. Buscando ter uma ótima relação com a família do Ben. E assim. Se tornando uma ótima esposa. E mostrando assim para a mãe do Ben. O interesse que ela tinha. No filho dela. Eu acredito que o Ben. Usaria esse tempo em que a Luma estivesse na sua casa. Para entrar em contato com o pai da Luma. Para tentar entender. Quais eram essas quatro coisas. Que a Luma tinha que buscar. Uma coisa azul. Uma coisa conquistada. Uma coisa ferida. E uma coisa decepada. Pois a Luma. Estava causando uma grande destruição. Atrás dessas coisas. Sem ela saber. O que era na verdade. Então acredito que o pai da Luma. Explicaria para o Ben. O que eram essas quatro coisas. Mas creio eu. Que o Ben. Entra em contato com o pai da Luma. Para tentar convencer ele. Desistir dessa tradição. Pois uma coisa decepada. Não seria uma ótima coisa. Para a mãe do Ben ver. E possivelmente sabendo disso. O pai da Luma. Falaria com ela. E tentaria acalmar os ânimos dela. E não buscar essas quatro coisas. Pois realmente poderia ser um trauma. Para a mãe do Ben. Então acredito que a maior parte do tempo da Luma. Seria ajudando a mãe do Ben. Estando próxima dela. Enquanto o Ben e o Hulk. Combatiam o crime. E eu acredito que quando surgisse alguma ameaça grande. Como por exemplo o Albido. Kyber. E esses grandes vilões que apareciam no universo. A Luma. Iria se dirigir ao campo de batalha. Pois como se trata de alguém poderoso. Com certeza ela iria querer medir a sua força contra esse vilão. E também lutar lado a lado com seu marido. Isso por si só. Já seria uma alegria enorme para a Luma. Lutar contra seres fortes que desafiam a força dela. Ao lado do seu marido. O Ben. Realmente. Isso despertaria uma felicidade enorme na Luma. E creio eu que o Vilgax. Teria mais dificuldade em conseguir o Omnitix. Pois ele teria que entrar em combate com a Tetamando Fêmea. Que já é muito forte. Contra o Ben. E o Hulk juntos. Dificultando mais ainda. Ele de concretizar seu plano de obter o Omnitix. Então nessa luta contra o crime. A Luma realmente. Seria muito importante para ajudar o Ben. E se sentir feliz de certa forma. E creio eu que a cada mês o pai da Luma. Mandaria presentes para o Ben. Para demonstrar que ele gosta do Ben. E também para mostrar que ele apoia o relacionamento do Ben. E da Sofia Luma. Então a gente poderia imaginar que ele mandaria carros. Muito luxuosos para o Ben. Pois naquele episódio que o Ben. Derrotou a Luma. Ele já queria dar um presente muito caro para o Ben. E era só ele pedir naquele momento. Assim como foi com o Kevin. Que obteve o seu motor apenas derrotando a Luma. Então creio eu que o pai da Luma. Faria isso. Mandar carros luxuosos para o Ben. Mas o Ben. Como não é ganancioso. Não aceitaria esses presentes. Mas para demonstrar que ele estava interessado. Na via do Gar. Ele aceitaria esses presentes. Mas deixaria guardado. O que provocaria uma inveja enorme. No Kevin e no Hulk. Já que ele se interessa. São por carros e essas coisas. E o Ben. Deixaria esses carros valiosos. No quartel dos encanadores. Já que valem milhões e essas coisas. E possivelmente se o Ben. Tivesse algum interesse em fortalecer. Os encanadores. Ele poderia falar com o Gar. Para dar alguns dos motores dos tetamandos. Para os encanadores. Melhorarem seus veículos. Assim como o carro do Hulk. E vários outros veículos. Que os encanadores usam. Para inspecionar a terra. E bom. Depois daquele episódio. Rituais de noivados. Acontecem muitos eventos importantes. Como a guerra temporal. O albido tentando roubar o cérebro do Azimuth. E várias outras situações. Mas o evento mais importante que acontece. É a invasão dos incursianos na terra. Buscando dominar em todo o planeta terra. E bom. Se a invasão dos incursianos. Acontecesse na terra. Como está programada para acontecer. Creio eu que a Luma. E a Teia. Resolveria suas diferenças. De uma vez por todas. Pois ambas as princesas. Têm orgulho das suas espécies. E elas querem provar que o exército delas. É mais poderoso. Que o de uma delas. Então a Luma. Vendo essa oportunidade. Que os incursianos. Estariam invadindo a terra. Convocaria a flota. Dos tetamandos. Para combater os incursianos. E impedir. A invasão dos incursianos. Onde os tetamandos. Sairiam vitoriosos. Disso tudo. Pois embora os incursianos. Têm um exército enorme. E uma tecnologia. Até que bem avançada. Eles não tem chance alguma. Contra o exército de tetamandos. Que já enfrentaram. As criaturas mais fortes. Do seu planeta. E também que eram temidos. Em todo o universo. Então realmente. Os tetamandos. Sairiam vitoriosos. Dessa invasão dos incursianos. E o imperador Mirius. Dos incursianos. Interromperia. A invasão. No mesmo instante. Percebendo que os tetamandos. Estavam no planeta terra. Sendo assim uma vitória. Para o Ben. E bom. Acredito que uma das grandes dificuldades. Que o Ben teria no seu casamento. Seria de conter a Luma. Pois quando a Luma. Chegasse no campo de batalha. Ela já sairia quebrando tudo. E gritando alto. E se tivesse alguma missão. Aonde precisasse de silêncio. Para ser sorrateiro. E invadir algum lugar. Realmente não seria com a Luma. Pois realmente. A personagem não ouve ninguém. Quando ela já começa a lutar com alguém. Ou já começa a considerar. Todos os seus inimigos. Muito animada. Para descer a porrada em qualquer um. Realmente é muito difícil. De conter a Luma. Como a gente viu na série de Ben 10. Então esse possivelmente. Seria uma das dificuldades. Que o Ben enfrentaria. E bom. Possivelmente. Chegarei o momento. Do Ben. Viajar para o planeta dos tetamandos. Para ficar um tempo lá. Junto da família da Luma. E nesse tempo. Que o Ben. Estivesse no planeta dos tetamandos. Com certeza. Ele seria forçado. A lutar contra a Luma. E contra os outros tetamandos. Assim como a gente viu naquele episódio. Briga de gato. Onde a Luma estava enfrentando vários tetamandos. Para mostrar sua força. Então possivelmente. A Luma para demonstrar. A força do seu marido. Faria isso. Lutaria com o Ben lá. E também botaria o Ben. Para lutar contra outros tetamandos. E também o Ben. Conheceria um pouco mais da cultura dos tetamandos. E etc. E bom. Outros eventos importantes. Como por exemplo a guerra temporal. Creio eu que o paradoxo. Pegaria o Ben. Quando estivesse sozinho. Deixando a Luma muito preocupada. Buscando o Ben. Pela cidade toda. Pois realmente levar a Luma. Para um campo de batalha. Onde só tem bem tensos alternativos. Não seria a melhor opção. Embora ela ficasse muito perturbada com isso. E ter situações. Em que ela não poderia participar. Do campo de batalha. E bom. A gente pode imaginar que o Ben. A esse ponto da história. Até o fim de Homem Universe. Ainda estaria noivo da Luma. Pois como foi destacado pelo pai da Luma. O casamento do Ben. E da Luma. Só iriam acontecer. Em três anos. Então após o fim da série de Homem Universe. Quando o Ben completasse. Dezenove anos. Aí sim chegaria o momento do Ben. E da Luma. Se casarem. E bom. Como a Luma destacou. Naquela vez em que ela foi derrotada pelo Ben. Existe um ritual. Durante o casamento dos tetamandos. Onde os familiares do Ben. E os familiares da Luma. Teriam que entrar em combate. Para decidir quem seria o padrinho. Madinho. E etc. Com certeza. Esse ritual. Não aconteceria. Porque estamos falando de humanos. Não é mesmo. O que deixaria a Luma. Muito perturbada. Mas acredito eu. Que a Luma. Iria amadurecer muito. Estando ao lado do Ben. Percebendo que ela. Por ser forte. Tem que proteger os fracos. Assim como seu marido Ben. Faz. Então possivelmente. Esses rituais. Que seriam abolidos. Ela estando junto do Ben. Ela. Seria mais compreensiva. E se acalmaria muito. Ao lado do Ben. Percebendo o valor do Ben. Por ele ser a pessoa mais poderosa do universo. E mesmo assim. Não demonstrar sua força. Ou provar. Isso para todo mundo. Realmente. A gente poderia imaginar. Que a Luma. Iria amadurecer muito. Ao lado do Ben. Tirando esse lado. Muito emocionado. Que ela tem. E esse lado. Muito entusiasmado. E falta de atenção. Que ela tem. Se tornando uma personagem. Mais séria. Levando seu dever. Mais a sério. Assim como a Teta Mandutina. Que faz parte. Da Patria Galáctica. De Ben 10. Realmente. A gente poderia imaginar. Que a Luma. Poderia adquirir. Uma personalidade. Muito parecida com ela. E bom. O Ben. Se casando com a Luma. Ele se tornaria herdeiro. De uma das maiores fortunas. Do universo. A fortuna. Do pai da Luma. Pois assim que o pai da Luma. Partisse. Ou o trono passasse para o Ben. O Ben. Herdaria toda a fortuna. Do pai da Luma. Mas mesmo. Antes do casamento. Acredito eu. Que ele já seria bancado. Pelo pai da Luma. Pois ele quer ver. Sua via feliz. Então ele daria uma boa parte. Da fortuna para o Ben. Gastar enquanto ele estivesse. Noivo da Luma. Mas depois que o Ben. Se casasse. Realmente o Ben. Seria herdeiro. De uma das maiores fortunas. Do universo. E a gente poderia ver a Luma. No planeta dos tetamandos. Cuidando dos negócios da família. Enquanto o Ben. Cuidaria da terra. Por um certo tempo. Enquanto a Luma. Não votasse para ele. E assim seria a relação do Ben. E da Luma. O Azimuth. Não ficaria muito incomodado. Porque a Luma. Se interessa pelo Ben. Na sua forma humana. E na sua forma de tetamando. Ela não se importa muito com isso. Então. O Ben ficar preso em uma forma alienígena. Não incomodaria tanto o Azimuth. Porque o Ben. Não precisaria fazer isso. Para agradar a Luma. E bom. Como a gente sabe que a Luma. É uma tetamando no auge. E o Ben. Quando se transforma em uma alienígena. Ele também está no auge. A gente pode imaginar. Que o filho do Ben. E da Luma. Realmente. Poderia ser o tetamando mais forte. Que poderia existir na história de Ben 10. Porque realmente. Estamos falando da união. Dos tetamandos. Guerreiros mais fortes. O Ben. E a Luma. E bom. Agora destacando algumas partes para vocês. Eu tentei buscar alguma fan arte. Para mostrar. Como seria o filho do Ben. E da Luma. Mas. Eu não achei nenhuma. Apenas essa daí. Do Ken. Versão tetamando. Eu também achei essa fan arte aí. De como seria o Ben. Usando as vestimentas do pai da Luma. E sendo assim. O imperador dos tetamandos. Possivelmente. Quando o Ben fosse visitar o planeta dos tetamandos. Ele tivesse que usar. As roupas que os tetamandos usam. E também. Entra em combate com a Luma. Enquanto estivesse lá. Ou com outros tetamandos. Para mostrar sua força. E para mostrar que ele merece ser. O imperador dos tetamandos. Como vocês podem estar vendo. Aí. Eu também achei essa farta aí da Luma. Escondendo um pouco mais do seu corpo. Usando uma roupa que valoriza todo o seu corpo. E esconde as suas curvas. E os seus músculos. Possivelmente. Ela poderia usar essa roupa aí. Para fazer com que os tetamandos. Não tivessem mais interesse nela. E ela demonstrar que já é casada. Realmente. A gente pode imaginar. Que algo assim. Pode acontecer com as pessoas tetamandos. Só teorizando. Porque a gente não tem nenhuma confirmação disso. Enfim. Resumidamente para vocês. O casamento do Ben. Seria até que muito bom. Pois a Luma se mostra uma personagem muito dedicada. Para fazer o Ben feliz. E também. A gente pode imaginar que ela. Ficaria muito próxima da família do Ben. Buscando ser uma ótima esposa. E essas coisas. E grande parte dos rituais dos tetamandos. Que existem força. Luta. E essas coisas. Realmente seriam abolidos. Porque a gente está falando de uma família de humanos. Se unindo a uma família de tetamandos. Então. Esses rituais. Seriam abolidos. O Ben se tornaria herdeiro. De uma das maiores fortunas do universo de Ben 10. Além de que o pai da Luma. Enviaria presentes muito caros. Para o Ben. Buscando agrada ao Ben. E buscando mostrar que o Ben. Tem total apoio dele. Para se casar com sua filha. A Luma. Quando aparecesse algum vilão perigoso. Com certeza. Iria se dirigir ao campo de batalha. Para ajudar o seu marido. E também a gente poderia imaginar que a Luma. Iria amadurecer muito. Estando ao lado do Ben. E vendo os compromissos que ele tem. Como herói. E ela possivelmente. Perderia um pouco dessa personalidade. Mais desajeitada que ela possui. Realmente seria interessante. Ver essa evolução que essa personagem possuiria. E também não teria grandes impactos. Na história de Ben 10. A união do Ben. E da Luma. Já que a Luma demonstra. Ser muito independente. Não estando muito ao lado do seu pai. Mesmo sendo filha. De um imperador muito rico. Ela demonstra se esforçar muito. E demonstra não depender. Da ajuda dos outros. Mas quando chegasse alguma invasão dos incursianos. Como a gente viu em Ben 10 do Homem Universe. Ela com certeza. Perderia a ajuda dos tetamandos. E assim mostraria. A soberania dos tetamandos. Sobre os incursianos. E seria muito interessante. Ver esse combate aí. Enfim. Não teria grandes impactos. Assim esse casamento. Mas seria uma relação muito linda de se ver. A Luma se dedicando totalmente ao Ben. Mas enfim galera. Chegando a fim mais do vídeo aqui no canal. Deixe um comentário aí. O que vocês acham da união do Ben. E da Luma. Essa união desses dois personagens. Realmente a Luma. É uma personagem muito querida. Pois ela demonstra um enorme carinho pelo Ben. E também demonstra muito. Se dedicar para fazer o Ben feliz. Então a gente poderia ver o Ben. Até que muito feliz. Vendo que tem uma esposa que ama ele. E que presta total apoio. Ao bem estar dele. Mas é como eu disse para vocês. Não teria grandes impactos assim. Já que a Luma. É uma personagem muito independente. A Ateia. Conta com todo o seu exército. Que serve ela fielmente a essas coisas. Então. Isso mudaria muito. O rumo da história de Ben 10. Mas como a Luma. É muito independente. E os Tertamandos. Fabricam motores muito valiosos. E não tem uma tecnologia semelhante. Dos Incursianos. Que é muito avançada. Essas coisas. Realmente. A gente vê uma grande diferença. Em ambos os casamentos. Já que os Tertamandos. Vivem em uma era mais medieval. E busca viver. Naquela era medieval. De lutas e essas coisas. Pois é o gosto deles. E é o costume que eles têm. Enfim. Assim seria o casamento do Ben. E da Luma. Deixa o comentário aí. Para eu saber muito a opinião de vocês. E do que vocês acham disso. Mas. Enfim. Galera. Chegamos a filmar vídeo com o canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram. Já. Clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das suas indicações. Para ficar com o T-Tri Stops. Aqui no canal. É isso galera. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma